Música Eu converso agora com a equipe que está realizando esta mega festa, esse super evento aqui na Cop Correio É a equipe do The Dragons, esse grupo de motociclista que pela segunda vez está aqui na cidade E comemorando seu quarto aniversário Eu acho que um evento como esse aqui é a primeira vez, a estrutura é top Eu vou conversar com o Fernando, faz parte da equipe Fernando, como é que é? Como é que está esse coração, emoção? Quarto aniversário do The Dragons É muita satisfação estar prestigiando por mais uma vez, por mais um ano A família dos The Dragons Que sempre representa muito bem o nosso mundo do motociclismo Com o seu belo evento, a sua bela equipe Distribuindo sempre essa felicidade para todos aqui no evento E que todos sejam bem-vindos Vamos tocar esse barco Vamos nessa que está bonito o evento E aí, Super Geraldo, roqueiro, motociclista e presidente do grupo The Dragons E aí, fala um pouquinho dessa festa tão bonita Rapaz, o negócio é o seguinte Hoje, quem vier vai se divertir Vai tomar banho de piscina Vai comer um churrasco Tem um porquinho ali, é Pururuca Que é um porquinho feito na brasa Está espetacular A comida foi feita com todo carinho Para atender não só os motociclistas Mas toda a região de Copimirim Vocês também estão convidados Você está convidado É uma grande família Espetacular, rapaz Quando o pessoal chegar aqui Vai se assustar Vai ver um monte de gente de preto Mas todo mundo feliz com o sorriso no rosto Porque viaja esse Brasil inteiro Viaja o estado inteiro Viaja todos os municípios aqui do Rio E a nossa intenção é a seguinte Fazer as pessoas felizes E sermos felizes também Porque só se vive uma vez Não se vive duas É hoje o seu dia aqui com a gente Então vem Só na fala dele A gente já se sente em casa Em família à vontade E vai ter rock and roll o dia inteiro Muito Está chutando? Olha só We were gonna highway E ele canta também É isso aí É o presidente É o presidente Estamos juntos Vamos nessa Agora eu vou conversar com as damas É isso aí Eu vou conversar agora com a Jô No meio desses roqueiros cabeludos Tem uma primeira dama Vice-presidente Dona Jô E aí Dona Jô, esse coração Mil, mil Essa festa É feita para os amigos Essa festa é feita com carinho Gente Isso aqui não paga É amizade É irmandade É fechamento Eu estou um pouco sem voz Porque dar recepção para mais de mil pessoas É muito Eu estou esperando Que venha cinco mil pessoas O porquê? Porque nosso evento é 100% filantrópico Vai atender três instituições Fazendo Esperança Casa Sobreviver e Ercoterapia Então eu peço que todos Que puder Venha ajudar Essas casas Que são de Guapimirim Nosso motoclube é do Rio de Janeiro De Parada de Lucas Então quem puder ajudar Ajude essas instituições Hoje nós ainda vamos ter Está tocando a banda Vortex Vai ter Rádio Frequência Depois Road Rock E por último Rafael Redlego Com participação especial Do Edu Gomes Esta senhora não para Ligada em 220 Está vendo só É um evento Que também faz a parte institucional Ou seja Atende ao pessoal Que está precisando Dezembro Natal Vamos trabalhar Corre para cá Para poder contribuir Que o pessoal precisa E outra coisa Hoje tem chegada Do Papai Noel Papai Noel Roqueiro Agora eu vou conversar Com o Getúlio Getúlio Fala para a gente Dá muito trabalho Organizar um evento Desse porte Ô meu amigo Com certeza dá Hoje eu estou aqui Como convidado Tá Mas Eu organizei o de Itaboraí Durante 18 anos 18 anos O de Itaboraí De Itaboraí Então é cansativo A gente trabalha Um mês inteiro antes Às vezes até mais A gente abandona Nosso trabalho A gente Ele aqui sabe disso A gente abandona Nosso trabalho A gente dá tudo Tudo sai do peito De coração Às vezes o pessoal Questiona Pô mas isso não dá lucro A gente não quer lucro A gente quer amizade Quer respeito dos irmãos Tá E E ajudar Que a gente pode ajudar No caso da Jo Falou aí das instituições Que ela está Estão ajudando E é isso aí Eu tenho que parabenizar O Tedragons Por mais esse evento São parceiros nossos Há muito tempo Tá bom E parabéns aqui E passo a palavra Para o meu amigo Aqui Mais um Fernando Vamos lá Falou Obrigado Obrigado É isso aí Show de bola Que a equipe Eu não preciso falar Porque minha esposa Já falou tudo A Jo já falou Tudo que eu tinha que falar Mas é assim mesmo Lá em casa A última palavra Não tem jeito Ela que manda Depois de tudo Ela manda Tem certeza? Com certeza Vamos falar um bocadinho Fernando Ele está tímido Não fala pra gente A importância Quando vocês tratam Esse evento Como um evento família Isso é muito importante Porque o povo Aí fora Fica sempre com aquela visão Assim E uma outra coisa Que me incomoda muito Cuidado quando você Chamar essa turma Aqui de motoqueiro Não é motoqueiro É motociclista Com certeza Todo mundo aqui Atratado com motociclista Entendeu? E a gente faz Esse bom aqui Esse evento Em falta de juventude O pessoal Chegar mais junto Entendeu? Muito obrigado Minha esposa Falou tudo por mim Eu sou meio tímido Eu que agradeço Boa festa Presidente do Lobo Lobo do Asfalto Maior De outro grupo Que está aqui Olha Vamos lá Falou Obrigado Fernando Mário Fala um pouquinho Então Do teu grupo Da tua equipe De motociclistas Bom, nós temos aí O grupo Lobo do Asfalto Temos oito anos Somos praticamente Do mesmo bairro E a gente Chega junto Com eles aí também Todo ano Apoiando esse evento Maravilhoso aí Do Detragos São nossos irmãos também Todos irmãos? Isso Tudo é irmandade Vocês realizam também Eventos beneficentes? Sim, sim, sim Nós fazemos A gente faz um 0800 Todo mês O aniversário E Caria Alimentos E damos Algumas instituições Bacana Asilo E outros mais Alô Boa festa Para você Mário Show de bola É isso aí Tverde na sua festa Essa foi a equipe E daqui a pouco A gente vai mostrar Muita coisa Que está acontecendo Hoje aqui Cop Correio Tverde na sua festa Vamos Vamos Tverde na sua festa Tverde na sua festa Tverde na sua festa